Em Belo Horizonte, os fiéis se reuniram para homenagear e se despedir de Dom Edson Oriolo, nomeado pelo Papa Francisco para a Diocese de Leopoldina, no interior de Minas. Fieis da Arquidiocese de Belo Horizonte se reuniram na noite de terça-feira para a despedida de Dom Edson Oriolo. O Bispo Auxiliar foi nomeado pelo Papa Francisco, Bispo da Diocese de Leopoldina, interior de Minas Gerais, no dia 30 de outubro. Durante a homilia, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor, ressaltou que da mesma forma que Deus entrou na história através da encarnação de seu filho, chamando homens e mulheres, assim também chamou a Dom Edson. O arcebispo afirmou que o novo bispo não apenas se dedicou, serviu, mas deixou margens para frutos novos que brotarão do seu trabalho. Dom Edson lembrou dos quatro anos na Arquidiocese, onde, sobretudo na mesa da palavra e da Eucaristia, foi forjado seu coração de pastor. Trouxe também o aprendizado com a fé do povo mineiro. É um povo que tem fé, que acredita em Deus e sempre procura as nossas celebrações da Eucaristia para fazer a experiência do encontro com Deus. Isso me chamou muito, essa religiosidade, essa devoção, esse carinho, e principalmente de termos Nossa Senhora da Piedade como a padroeira. Então, todos têm essa devoção, esse carinho para com a mãe da igreja, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de cada um de nós. A celebração teve também as homenagens dos fiéis. O bispo eleito tomará posse em Leopoldina no dia 25 de janeiro. Avançar para águas mais profundas, né? Conhecer aquela religiosidade, conhecer aquele povo, estar junto com eles. Ora na frente puxando, ora no meio caminhando e ora atrás se empurrando. Essa que é a grande responsabilidade da pessoa que recebe essa missão, o ministério em nome da Igreja de Jesus Cristo. Obrigado. 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 Obrigado.